Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Sem Cote Sem Filtro, no quadro Curiosidades Curiosas do Esporte. Hoje vamos para mais um daqueles esportes insultados, criados há pouco tempo, mas que já tem grandes adeptos, na verdade 11 países estão vinculados a este esporte, criado inicialmente em 92 por um cartunista francês chamado Enki Bilal. Que esporte é esse? Vamos começar? Valeu galera, vamos lá, roda a vinheta! E o esporte pessoal é o Chess Boxing, um esporte que mistura xadrez e boxe e ganha adeptos pelo mundo todo. Esporte é esse pessoal que existe até uma organização mundial onde o seu slogan é O mais inteligente homem, mais durão no planeta. Esse é o slogan que tem até organizações mundiais dentro dos Estados Unidos e outros países. Então é isso aí pessoal, uma modalidade criada então, inspirada na verdade em 92 pelo francês, na HQs, em HQs e somente em 2003 que essa modalidade foi instaurada, realmente realizada por 11 países. O Brasil infelizmente não está nessa disputa, nessa ideia ainda, né? Esse esporte pessoal consiste em 11 rounds que se intercalam o Chess Boxing, né? Que se intercalam o Chess Boxing e o Boxing. O Boxing, pessoal, equivale a 3 minutos por round e o Chess Boxing, 4 minutos. Detalhe esse que a vitória pode ser dada em qualquer momento. Pelo Boxing, que é pelo nocaute ou por pontos, né? E pelo Chess Boxing, que pode ser pelo checkmate, né? Esse esporte pessoal, ele é dividido por categorias, né? E somatizando todos os rounds, pode chegar até 39 minutos. Mas por relatos e tal, é muito difícil chegar até o 11º round. Até hoje, já tivemos 4 mundiais. E detalhe, uma parte um tanto quanto, eu acho, inusitada. A vitória veio através dos checkmates e não dos nocautes. Então, o pessoal acaba vencendo mais pela parte intelectual do que pela parte bruta, a parte física. E durante o esporte, durante a luta, se finaliza a luta de boxe, se retira as luvas, os equipamentos, os capacete e tudo e tal, pra se colocar o tabuleiro de xadrez. E logicamente, quando se acaba o assalto do boxe, se coloca exatamente o xadrez, o tabuleiro de xadrez, como exatamente está. Apesar de pra nós, pessoal, ser um esporte extremamente diferente, inusitado realmente, quando eu fiz as pesquisas, eu nem sabia que essa modalidade existia. Essa modalidade tem narradores, comentaristas e uma torcida extremamente fanática. E é isso aí, galera. Finalizamos mais um vídeo sobre esportes inusitados. Espero que realmente vocês estejam gostando. O último vídeo foi sobre tênis, então não é esportes inusitados. Então a ideia é essa. É fazer curiosidades de uma modalidade que já é muito conhecida pelo brasileiro, ou de quem assiste ao canal, a esportes que nunca visto até então. Ok? Galera, é isso aí. Espero realmente que vocês tenham gostado. Foi bem bacana pesquisar sobre essa modalidade. Espero que vocês tenham gostado, curtindo a ideia do canal e, claro, desses programas que a gente está fazendo atualmente. O resto, o restante, a gente não está fazendo, dando realmente ênfase aqui no Curiosidades Curiosas do Esporte. Ok? Galera, não esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhar, tá? É importante você se inscrever, porque ajuda a crescer o canal e vocês recebem as notificações. Beleza? É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu, falou! Tchau, tchau.